Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o UDU, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, desta vez aqui um vídeo sobre Queenfall, exatamente, vamos aí fazer um análise, um react, alguns comentários sobre o trailer e o anúncio que foi feito de Queenfall, vou ver aqui se a legenda já está certinha aqui para português, lembrando que esse jogo aqui é um jogo turco, desenvolvido por 5 desenvolvedores, e eu já achei algumas informações aqui depois que eu assisti o vídeo, no site dos desenvolvedores, então vamos ver qual é a proposta deles, muito provavelmente a legenda, eu vou ficar em cima da legenda ali, o que vai ser um pouco ruim né pessoal, não gostaria né, É um jogo aí que aparentemente veio a ser desenvolvido em meados de 2020 né, a empresa foi estabelecida em 2019, ali no pré-pandemia né, e ela é feita em Unity né, na Unity Unreal, nossa, assim como eu já vi esse vídeo aqui no canal do Ghosts né, o Zeus, Aparentemente ele não vai ser Gender Lock tá, ele vai ser pay to play, mas essas animações que vocês estão vendo, realmente elas são bem lentas, então é muito estranho né, eu não vou pausar o vídeo agora aqui, porque vai ter mais informação, Mas diz o desenvolvedor principal lá né, que tá fazendo aí o que representou, o que representa o Queenfall, que realmente é, o jogo por si só, eles compraram muito assets né, eles compraram basicamente muita coisa na Unity, Então é por isso que conseguiram desenvolver um jogo aí em tão pouco tempo, porque geralmente um bom MMORPG, essa parte aqui ó, essa parte aqui eu acho que eu vou até pausar, porque tem vários problemas nessa parte, Aonde vocês vão ver os personagens voltando, correndo pra lado nenhum, é um bros global né, o famoso verme do deserto, só que gente, é feio de olhar esses personagens vindo do nada aqui ó, Eles tão correndo, porque provavelmente tomaram fur, sei lá, alguma coisa assim, porque os de trás não tão né, então, Eles estavam ali batendo, no verminoso ali ó, eles tão aqui embaixo batendo no verminoso, e o verme grita, é legal que as flechas ficam né, dá aquele efeito assim, nossa, não real engine 5 e tal né, Mas muitas das flechas somem ali, grita e os personagens saem correndo, só que você vê a maioria atacando parado, você não vê os arqueiros andando, O que é meio decepcionante né, triste até, você só vê a animação, e se é um action, por que que esse arqueiro aqui tá batendo parado? Olha, ele correu aqui, pá, correu, deu uma skill, voltou ó, parece clones né, então assim, aqui é a mesma coisa, muito personagem parado, sabe, tipo né, Então, esses trailers são bem fake né, o que é pesadíssimo, pra um jogo desse hype né. Aí é complicado, feito em Unity, né, comprado bastante coisa na Unity, Aí é que ele vai dar a introdução sobre o mundo de Queenfall né, bem vindo ao reino de Queenfall, Aventureiro é uma trilha do passado, medieval, o mundo de fato ele é bem bonito, eles vão incorporar também muita coisa, Sobre a questão procedural do mapa né, aonde o clima vai mudar o bioma da região, então, provavelmente, aonde tinha pouca água vai chover, vai ser muita água, Ah, essas cidades tipo Atlantis assim, cara, não me convencem mais né, mas eu já vou dar spoiler do que vai ter aqui no vídeo, Porque que nem eu falei pra vocês, eu já assisti bastante né, então eu já vou tentando, joga ou flopa né, Acho que eu vou criar um, criar um, pra mim meu RPG, um, uma, um quadro aqui no canal né, E aí, joga ou flopa? Não sei vocês, mas como o jogo tem que pagar pra jogar, né, pague e jogue, eu acho legal, daí se paga as DLC né, Ah, mas o mundo vai ter dois mil e dezesseis quilômetros quadrados de mundo, entre montanhas, abismos, rios, lagos, riachos etc, cara, é muita coisa né, Eu fui ver um jogo em desenvolvimento, como desenvolver na Unreal Engine 5 né, Aqui eles mostram um pouco sobre as estações climáticas né, o que isso afeta algumas habilidades, Coisa que o Ashes of Creation deu isso como ideia, mas se vocês pararem pra perceber tanto na Unreal 5 quanto na Unity, É, o clima vai afetar aí né, as habilidades dos personagens provavelmente, vão afetar aí, Essa, essa parte eu achei legal cara né, que você vai ter que atravessar nado né, então isso é bem bacana, Não, uma coisa que eu achei tipo, ah, me surpreendeu assim, porque a princípio os gráficos ficariam leves né, Já que quando não tem água e a água, geralmente o pessoal coloca aquele mar gigante e vai só colocando ilhas né, Ilhotas ali e sempre tem água no mapa, então isso é uma desgraceira né, E assim, se ele lançar bem né, nesse estilo igual New World né, Que foi feito uma própria motor gráfico né, que é a Lumberyard e flopou né, Eu não sei quem joga New World ainda, você joga New World ainda e eu não consegui cara, Passei por 2 beta ou 3 beta e não rolou, então eles também tentam colocar jogos dentro do próprio Queenfall, Pra você exercer né, o seu roleplay, mas você vê que tá não muito orgânico né, É tipo um joguinho de carta ali ó, tipo Hearthstone né, ou tipo Magic, Yu-Gi-Oh, olha lá, o dragão tem 2.200 contra 1.800 de defesa né, O dragão negro dos olhos azuis, é literalmente, deixa eu dar uma volta aqui ó, Olha lá, o dragão azul do norte, com 2.200 de ataque em modo defesa né, Aí tem o líder das dunas das areias, ignorem o suporte público, Aí eles também comentam aqui que o seu personagem talvez não encontre ferreiros e outros comerciantes em determinados horários do jogo né, Tipo por exemplo, é, se você tem algo pra fazer, Aqui tem uma referência ao Erx né, ou ao Hércules Adventure ó, esse jarrinho aqui ó, achei bem interessante né, Que é a referência grega, e aí eles falam que pra você saber dicas do mundo, ouça atentamente o que os NPCs estão falando, Né, só que eu achei meio, putz cara, meio mórbido, e meio robótico, não sei se é por causa da visão que a câmera dá, A entender esse perfil meio, na diagonal cara, entra no vale da estranheza, Isso daqui eu achei engraçado também, quando eu vi as várias vezes ó, É que é um corte né, corte seco, Tramontina, Onde o cara brota de trás da outra NPC, só brota assim, não tem ele fazendo a curva, entendeu, então, enfim, é muito estranho, Aí eles tentam prometer né, que ah, vai ter muita informação, que você vai ter que coletar aí pra decifrar enigmas e mistérios, Da magia oculta, dentro do Queenfall, só que cara, é muito estranho, porque não parece que vai ser de fato isso, entendeu, Ah, eu acho legal ter a parte de Klimb assim, mas cara, Odin, Valhalla, Off-Rising tem a mesma coisa no mobile, E tem o Klimb lá, tem, mas nossa, o jogo é paradão assim, troncado, né, Aí você não sabe se isso daí vai ser legal, ah, tem um puzzle, mas cara, né, Mas o que eles mostram aqui também, é que você pode personalizar ao extremo o seu personagem, Aí nós temos um Gandalf, né, um Gandalf aí ó, eles falam que tem mais de 100 detalhes, E você pode criar uma própria raça, né, não sei o Clare, como esse personagem tem as lolis, Mas é algo mais ocidental, né, você vê que é mais humanizado também a característica dos personagens, Mas eu achei muito legal esse personagem aqui ó, vou dar uma pausa aqui ó, Porque se você quiser modificar, claro que isso daqui é uma skin de pele, mas que nem, não vai ter raças né, Pré-definidas, você que vai caracterizar o seu personagem, Só que, por exemplo, se eu quiser criar, que nem isso daqui parece meio que um homem lagarto, Ou um draconiano, né, mistura aí de um híbrido humanoide, mas se eu quiser fazer um personagem anão élfico, Ou se eu quiser fazer um personagem anão mais robusto, né, Será que eu vou conseguir enfeitar, né, outros detalhes, né, Que nem ali você vê a menina tem a tatuagem na cara, a outra tem a tatuagem no abdômen ali, né, e tudo mais, Então diz que vai ter uma customização top, pareceu boa, só que né, tomara que seja a lá slider, né, Senão não vai rolar, eles também falam sobre diferentes profissões, né, que geralmente as básicas ali seriam, Ferreiro, armeiro, ó, New World, New World, New World, que não tem nadar, Mas morras abertas, então a princípio não vai ter raid fechado e distanciado, né, em alguns momentos, Vai ter a famosa hortinha do BDO, onde você pode contratar trabalhadores ou jogadores reais, né, Pra não precisar ficar coletando, esse daí de contratar trabalhador interessante, já tem na BDO, Acredito que vão usar a mesma coisa, referente as profissões ali, provavelmente o cozinheiro, né, Pra fazer, desenvolver os buffs, alquimia, que é o que sempre tem, é, criador de armadura, que é o que sempre tem, Criador de armas, né, que é o que sempre tem também, aí a famosa pesqueria, né, cara, eu achei bem sutil, Opa, escorregou na pedra ali o boneco, mas eu achei bem sutil a animação, que nem essas animações foram compradas, né, Eu achei legal também essa questão de domesticação, que nem ele fala que dá pra você ter o bioma da pecuária, né, Então é bem interessante isso dele, só que será que você vai poder construir casa aonde quiser? Porque isso daqui, ó, dá a entender que você pode construir sua casa, ó, você tem ali a menina montando um plano de arquiteto, A lá, o BG, ó, tá vendo aqui, ó, lá Fortnite, ó, aqui significa que ela tá, ah, vai ter galinha ali, mas e as galinhas? Vão se reproduzir pro cerudalmento? Ah, tenho cinco galinhas, volto daqui dois, três dias, tenho o quê? Cinco galinhas, seis galinhas, sete, oito, nove, dez, não consta, né? Então diz que você vai ter ali, por exemplo, galinha pra fabricação de ovo, leite, queijo, né? Tem a parte das vacas ali, vi que tem umas ovelhas, tem uns porquinhos, né? Então, ali tem a, o que mais que dá pra enxergar ali? Uma cabra, né, leite de cabra, tipo... Parece um mundo bem orgânico, além, né, claro, do velho lenhador. Lenhador e o mineiro, né? Legal, cara. O forrageiro também, a colheita sempre tem. Dá pra, aparentemente, dá com uma, mostra uma foice, né, na mão do personagem, daí a foice some. É a animação, não tem o que fazer, gente. É a animação, a pedra vai sendo, né, e desaparece. Isso eu acho meio quebrado, esses assets, né, de programação. Vai ter a mini raposa. Provavelmente você vai ter montaria, coisa que sabe lá Deus quando vão embora no New World. A questão dos rastros é que eu achei bem legal também na neve, né? Tipo, se você estiver ali na neve, né, aí você vai poder seguir os rastros e vai poder chegar até o animal, né? Então isso é uma experiência bem interessante. Só que pra que colocar muito brilho, né, cara? Ó, esse coelho ali, o assets, tá bem estranho. Tá muito lento, cara, sei lá. O movimento do personagem em si ficou legal. Agora, pra que deu esse brilho nas árvores? Eu não entendi se é só do trailer, só da cinematic ou sei lá, né? E teremos animais que seriam tomadas como elefantes, né, pra caravanas. Então, olha aí Ashes of Creation, olha aí, cara. Vocês estão demorando tanto pra lançar o jogo. Mas o bom do Queenfall é que, né, da maneira que eles querem criar... Aparentemente, olha a montaria, mano! E o mais legal da montaria... Nossa senhora, esse assets de cavalo tá muito estranho, hein? Melhor nem reparar muito, mas enfim, né? Depois, quem soube do BDO, olha... Que maneiro. Já pensou um PVP solto ali, cara? Seca a carruagem, destruí. Agora tem uma parada estranha, cara. Que... Dependendo da parte do mundo que você tiver, vai ter meio que evoluído, assim. Então, vão ter alguns dirigíveis, ó... Trem... É como se você estivesse indo pro futuro, mas é um futuro medievalesco, né? Tem até umas máquinas ali, olha lá... Medieval... Aí, ó... Modo de construção... Você pode saber se é casa determinada... Ah, isso é interessante, né? Mas... Você vai ter que comprar o terreno? E se alguém invadir tua casa? Se alguém quiser a casa exatamente no mesmo terreno que você, como é que vai fazer, entendeu? Então, é estranho. E como o mundo é orgânico, vai virando uma vilinha, vai virando uma cidade... E com isso daí pode ir crescendo. Bacana e legal, né? Ah, a parte marítima também é interessante, hein? Isso daí pra rodar no computador de qualquer um é... Olha, até na Cinematic deu um brilho ali aqui, hein? Vai ter que montar os barcão, né? Daqui a pouco aparece aí o Kraken, quer ver? Sempre tem um Kraken, né, cara, nesses vídeos. Olha lá, Falema! Provavelmente vai ser um boss global. Mas, cara, que assets falha esse do Kraken, hein, cara? Olha só! O cruzador destruindo o navio mercântico ali, ó. Um corsário. É, tão atirando no outro, tem o assets da destruição, mas não destrói, né? Não forma buraco nem nada, só estilhaços. Aliás... Ah, bacana! Vai o Eraic Technology. Assim, cara, tem tudo, né, pra ser algo legal e interessante, né? Mostrou um pouco da questão do combate ali, né? Que é bem estranha e lenta, né? Eles colocam aqui como Queenfall, como... Seria um pré-alpha, né? Esse outro trailer aqui, de fato, eu não... Acho que é a mesma coisa. Não muda muito. Estúdio Van Rack Studio. Acho que é a mesma coisa. Vamos dar uma adiantada aqui. Mostra o Reino nas nuvens. Então, será... Vai ter planador ou vai chegar lá só de helicóptero estranho? Então, assim, eles colocam que isso daqui é dentro do jogo, cara. Mas... É muito estranho porque parece lento, sabe? Ainda lembra muito New World, cara. Nossa, essa estátua aqui é estranha, hein? Aí aqui conta um pouco da lore aqui do jogo, mas... Essa parte aqui eu não assisti. Então, assim, pessoal. Eu acho que, assim, como é um jogo que você paga pra jogar... Os caras vão tirar o dinheiro da onde? Entendeu? Pra manter o jogo. O skin, né? Shopping de cash... Vai ter servidor, né? Os cinco principais continentes ali. Ásia, Europa, Norte América, América Central e SA, né? Sul-Americano, Oceania, né? Não sabemos, né? Mas... Eles compraram e compraram bem as skins, assim, de certa forma, né? Aí... A única questão, assim, do Queen Fall... É que... Cara, você não tem como morar dentro do jogo. Você entende? Então, assim... É um jogo que tem muito gráfico na Unity, né? Bonito e tal, mas... Cara... Nossa, que set feio aquele ali, mano. Meu Deus! Tá bom, né? O bonequinho correndo atrás do outro pelado ali, mas... É muito estranho. Ó, o mouse não quer sair pra fora do vídeo aqui, por quê? Então... Né? Dá a entender que você tá lutando aí só contra os monstros, né? É... Vai ter muito CTRL-C, CTRL-V de vários monstros. Naquele primeiro vídeo dá pra ver que são orcs ali. Só que a animação ainda tá muito lenta. Então, o cara comprou os assets assim e... Cara, a vida é que segue, entendeu? A princípio não vai ter Ginderlock, você não vai ter classes também, né? É... Pelo menos demonstra ali que você é a arma que você produz. Acho que a maioria dos MMORPG depois do New World estão querendo... Emplacar isso, né? Tirar o AAA aí, né? De fazer o Tanker, Healer e DPS, né? Estão querendo tirar isso, né? Mas... Enfim... Aí é mais um pouco da lore, do game. Mas... Eu penso assim, cara, é turco... E turco eu gosto de dinheiro. Então... Sei lá, né? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos agilizar esse vídeo aqui, né? Que mostra micro-histórias ali. Parece a lá Dark Souls, né? Um combate meio... Semitruncado. Ainda tá muito... Tá muito com cara de jogo, assim. Eu sei que a Unity... Provavelmente deve ser a Unity 4 ou Unity 5, sei lá. É a Unity 5, né? Você vê, assim, que não puxa aquele realismo, assim. Mas não que a gente esteja esperando esse realismo, né? Ó... Opa! Deu uma melhorada aqui. Deu uma derrapada. Então o personagem corre. Mas... Estilo... Action. Pra quem gosta de action, é até muito sangue. Muito bom. Ó... Sangue espirrando. Beleza. Mas o sangue some do chão, né? Então é um assets que tipo... Ah... Beleza. Subindo na cordinha é muito estranho. Esse movimento de subir na corda. Ok. Cara, bem desproporcional. Acho que os caras nem ajeitaram na modelagem 3D esse negócio. Olha só lá, ó. Tipo, é desproporcional, cara. Ah... Parkour! Cara, onde é que... Nossa, cadê o Klimb ali da mão? Ok, não vou... Não vou... Não vou... Bacana. Se isso daí for real e você não sofrer pra pular e tiver tipo... Tab target, né? Ok. Tipo, tab target pra pular no Klimb. Porque se é um jogo action... Nossa... Ah, mirou. Beleza. Nossa, cara. É muito lenta a flecha, cara. Ó... Difícil de jogar de arc flash não é. Os monstros são lentos. Não que precise ser rápido, estilo Black Desert. Até porque se você pegar um arqueiro no mundo real atacando flecha... Cara, ele fica cansado. Tem estamina. Mas é possível sim você tacar, tipo, double shot e tudo mais. Aqui é a parte de rastro, né? E como tem essa mirinha, é um action, né, cara? Olha lá. O personagem corre, ou seja... Não vai só andar, ó. A mobilidade dele eu gostei. E é target mesmo, cara. Quer dizer... E é action mesmo. Cara, olha New World. Olha aí New World. Mergulha, não tem barrinha de XP. Cara, só nisso daqui, cara, já... Já ganhou do New World, mano. Olha lá, hein. Dois anos de desenvolvimento. É... Textura feia das plantas. Ou caiu a qualidade de grafina? Não, textura feia mesmo. As plantas aqui tá... Nhê, né? As bolinhas saindo pro nada, blá, blá, blá. Beleza. Oxigenação é assim mesmo. Como ele tá jogando sem HUD, sem o mapa, sem nada ali, né? Sem a interface das skills e tudo mais. Só pra fazer o vídeo bonitão. Então, aí... Realmente, cara, essa qualidade gráfica aqui tá muito estranha. Eu não vou aumentar. É, estrelas debaixo do mar. Baú só pra dizer que é ele que tem prêmios, né? Os pingos caindo no chão também. Mentiroso demais, cara. Tá vendo que fica vindo pra cima assim, cara? Bom, é o que dá pra fazer na Unity, né? Muitas luzes. Referência de iluminação. Pô, louco, mano. O cara veio do nada e jogou... O que que é? Porque o dali foi um soco que saiu sangue. Olha lá. É muito sangue pra um soquinho, gente. Sério. Não. O cara que desenvolve essas animações tem que lapidar, cara. Tem que lapidar, cara. Não é dar um soco e já sair sangue do cara. Não faz sentido nenhum, cara, uma animação assim, velho. Mas ok, né? Ok, ok. Fogo Azul. Tem um dragão ali que provavelmente é a montaria de voar de teleporte pra uma acelera pra outra. Estilo Terra Online, né? Estilo aí World of Warcraft. Jogos que vieram antes, né, cara? Ordenos. Esperando por você. Hum... Ah, ele faz parte da lore do game. Esse dragão tá meio quadrado, né? Mas ok. Ok, ok, ok. Ok. Pela minha pouca experiência em programação e desenvolvimento de jogos, não vamos criticar, né, pessoal? Não estou criticando destruidamente, mas ok. Aí, ó. Quinn Fall. O jogo já tá disponível aqui na Steam. Todos esses vídeos aqui tem aqui já, né? Disponíveis para reprodução frenética também. Né? Meu Deus! Startou um vídeo aqui do Girardi do nada. É aqui da Caravan is Moving. Então, todos os vídeos tem aqui também, ó. Se vocês quiserem, tem... Se não me falo em memória, tem aqui algumas prints, né? Direto da Steam dá pra colocar na lista de desejo. Mas, se não for free to play, né? Vai ser pay to win. Se for pague para jogar, é bem bonita as fotos, tá? Então, assim, cara, ó. Esse verme aqui, esses carinha batendo parado, não me convence. É muito estranho. Será que eles têm que estar andando no mínimo, né, pro ladinho ali, pela lateral ali, né? Mas, ok. Aí, assim, eu entrei no site deles aqui, né? Que é a Val Raeca. E, de novo, aqui, ó. Em 2019, ó. Projeto estartado chamado Kaiara Online. Aí, depois, o Arena Game Studios estabelecido em 2020. Em 2021, o projeto foi terminado. E o que aconteceu em 2021, esse projeto aqui? Ninguém nunca ouviu falar desse Kaiara Online, né? Aí tem aqui, né? Em 2021, foi início do desenvolvimento do MMORPG Queenfall. Mas não diz o que é esse Kaiara Online aqui. Que tipo de projeto é esse? Não explica. Né? Aí, aqui, a Arena Game Studio alterou o título e as atualizações para o nome de Valraec Technology. Cara, a Arena Game Studio era bem genéricosão, né? Mas, ok. Então, eles, né? Valraec Technology. Quem somos? Fundado em janeiro de 2021. Então, assim, é um estúdio muito novo. Não tem muito o que esperar, né? Diferente aí do Pax Day, que será um dos... Que é um dos vídeos que tá aí no canal, que eu já fiz. Que eu achei basicamente, né? Nem vou falar agora. Vou deixar pra falar no próprio vídeo desse. Se vocês quiserem assistir, vejam lá. Mas só a foto é de termontaria, cara. Né? Tá pixelada a foto, ó. Meu Deus. É print de dentro do jogo, né? Mas, enfim. Em movimento, né? Ó a batalha na água aqui, ó. Eita! Veio mais completinho que o New World. Mas que eu falei, cara. Pra mim pagar um jogo. Eu já me arrependi do New World. Já me arrependi do Guild Wars. Então, todo jogo que eu vejo. Que você tem que pagar. Compra. Pra jogar, cara. Putz. Pior mancada que eu fiz até hoje, mano. Sério mesmo, velho. Mas aí você vê que parece cartunizado aqui, ó. Tá vendo, ó. A textura do bar. Parece que tá com low graphics. Sei lá. Tá vendo aqui, ó. Tipo. Não dá... Não dá aquela... Cai no vale da estranheza, assim, ó. Não tá proporcional aqui, entendeu? Tipo. Não o barco proporcional. Mas... Sabe quando você pega o Photoshop? Cara, vamos colocar esse barco na água. Tipo. A iluminação da textura do barco com a água não condiz. Pode ser só eu. Mas nessa print aqui ficou estranho. Não. A nuvem aqui. A água aqui. A montanha aqui também tá estranha. Pelo menos nessa print, entendeu? Parece que pegaram rebuscado aqui. Mas, enfim. Acontece. Acontece. Se eu pegar uma foto de Tera Online ali. Vocês vão entender. Que nem aqui, ó. Cara. Que beleza. Iluminação. Com diesel, né? Com cenários. Nuvenzinha lá atrás. Parará, piriri. Mas... Sei lá, né? Então você vê que o estúdio aí, cara, é recente. Eles compraram a maioria dos... Né? Do Queenfall. Aí você pode se inscrever aqui direto no Queenfall.com. Tem aqui o Join Closed Beta Test, né? Eu já me registrei. Vamos ver o que vai ser lançado. Tá pra sair aí em final do ano, 2023, né? E a princípio é isso. Só que quando eu procuro aí sobre o Kyra Online, cara, tem esse vídeo aqui, ó. É um vídeo muito estranho aqui sobre Kyra Online. É um dos poucos vídeos que eu achei. Porque depois eu acho lá sobre, né? Não sei se basicamente... Então vocês podem estar... Eu não vou deixar na descrição. Vocês coloquem aí Kyra Online, né? Tracinho 60 level do Gru. Porque não sei se alguém joga esse troço aqui. Entendeu? Eu só coloquei assim, ó. Kyra Online Gameplay. Que é muito difícil deixar o vídeo. Kyra Online MMORPG. Quer dizer, não é MMORPG, entendeu? Aí, ó. Kyra Online, não sei o quê. Eu só coloquei assim, ó. Gameplay. Então, assim, cara. Ó, Kyra Online. Aqui tem outro vídeo, né? Então, assim... Dá pra ter uma... Ó, Kyra Online level 70, papapá. Então dá pra ter uma noção. Será que o estúdio fez esse jogo? Né? Não sei. Aqui embaixo, se eu clicar aqui pra ir no YouTube. É... De quem que é esse jogo aqui? Se é da mesma, né? Às vezes nem é. Ó, só que aqui tá como Guild Wars 2, ó. Mas teve um vídeo aqui que eu achei. Que ele tava como Kyra Online 2019. Não é esse daqui também. Mas tinha... Tinha um... Um review... Esse daqui é do mesmo cara? Não, do outro. Tinha um review aqui que a pessoa marcou. Embaixo que o jogo era... Que era esse daqui que eu achei, entendeu? Então... Eu achei bem interessante. Porque eu fui pesquisando aqui, ó. Tá vendo, ó? Ah, era nesse soundtrack aqui, ó. Isso, ó. Que aqui tem um soundtrack. Ou tem um pedaço de som. Quer ver? Cadê? Ih, não tá aqui, cara. Não é esse. É que tem dois. É, mas acho que eu só cliquei no primeiro. Enfim. Era pra tá aqui. Aí tem um soundtrack. Daí aqui tava tipo... Enfim. Não tá mais. Hehehehe. Aqui também, ó. Tá como Guild Wars. Mas aqui tinha, assim, um... Um Kyra. Entendeu? Tinha aqui um... Né? E agora não tem. O que é muito estranho. Que aqui tem o Guild Wars 2 gerado automaticamente pelo YouTube. Blá, blá, blá. Mas aqui acho que não vai ter. Kyra Online 2019. É bom, galera. Assim... Ah, daí mostra aqui algumas mulheres e tal, ó. Então, deem uma olhada se vocês gostaram do estilo do jogo. Que provavelmente... Queen Fall vai ser basicamente a mesma coisa. Ou não, né? Aqui a gente achou, ó. Kyra Online. Ion.com De certa não vingou. Será? É, ó. É, ó. Oio1.com Existe Kyra Online.com? Será? Meu Deus. Vai quebrar um troço estranho pra caramba. Kyra Online... É. Flopou. Provavelmente, né? Aqui tem... Negócio de moda. Eu já dei uma olhada antes. Então, tipo... É bem nada a ver, né? Aí foi assim que eu achei o jogo. Então... É bem estranho. Mas... Se vocês acreditarem que esse jogo aqui, de fato, seria o jogo... Que eles desenvolveram... Cês vão ver que é feito aí, parecido, sei lá. Um Tera da vida, cara. Dá pra ter uma noção meio... Shinfrinko. Essa fonte estranha ali. Arial no... No cooldown ali das skills, ó. Né? Aí cê tem uma ideia de como é a HUD. Basicão aí no MMORPG, né? O cara falou... Limando a dungeon. Aqui tá acelerado pra caramba, hein? E eu tô no normal aqui, hein? Mas é isso. Deixa eu saber aí se você joga o Floppa. Esse game aí que vai ser lançado aí. Né? Queen Fall. E é bom sempre dar uma fuçada aí pra ver o que que a... O que que a Val Rekai, né? Fez do jogo. Mas ainda que esse... Esse negócio aqui é muito estranho, cara. Carreira Online. Esse jogo aqui eu quero saber, mano. O que que é? Não tem, ó. Sumiram. Sumiu! O jogo, né? Então, a princípio, galera, é isso. Beleza? Curte, compartilhe, se inscreve no canal aí. Compartilhe com seus amigos. Principalmente deixe seus comentários. Se você joga ou Floppa aí. Um game aí desconhecido aí. Né? Desenvolvido aí pela... Esses cinco desenvolvedores turcos aí da... Val Raek... Val... Raek... Raek... Ou Val Raek... Val Raek... Tecnologe. Né? Que eles vão vir aí pra, ó... Dizem que eles são pioneiros na indústria... De tecnologia e sistemas de inteligência artificial, ó. Tão vendo aqui, ó. Então, talvez eles coloquem a inteligência artificial melhorada no game. Não sabemos. Mas a promessa deles é que eles venham apresentar aí um grande universo de MMORPG. Com audiência global no seu novo jogo chamado Queenfall. Que está chegando a este ano. Né? Eles estão tentando adaptar a vida real, né? Dentro do mundo... Criando um MMORPG sandbox. Com uma escala nunca visto antes. Né? Um mundo em escala nunca visto antes. Só que assim, cara... Como já existe um real 5... Eu acho que alguma coisa feita na Unity... Cara, vai ficar desejando. Mas... Sei lá. Só acho. Eu acho que flopa. Mas... Deixem-me saber o que vocês pensam nos comentários. Forte abraço. Fiquem com Deus. E... Fui!